MULHER QUERIDA Volte a fazer um convite Vem comigo para o estrangeiro Que quando viés de lá Tu vem cheia de dinheis Ai, tu fez-me um convite Que fizeste-me um convite Olha que eu vou aceitar E olha que eu vou aceitar Já podes tirar os bilhetes E já vamos viajar Então já posso embarcar Então já posso embarcar Vais fazer um brilharete Vais fazer um brilharete Só tens de me dar o nome Para te tirar o bilhete Sou a celeste da barca Sou a celeste da barca Que nasci no alto minho Que nasci no alto minho Que pisa a minha direção Já podes marcar marinho E devemos de ser felizes E devemos de ser felizes Por esse mundo além Por esse mundo além Mas olha se fores comigo Um marinho nunca mais vai Só tens que me dizer Só tens é que me dizer Se no bolso tu tens papel Se és um homem de papel Se não no país onde estamos Ai eu venho da cornel Até me derrama o fel Até me derrama o fel Não quero ser atrevido Não quero ser atrevido Também me está a fazer falta Um dia ser promovido Ei, vi contigo, amigo E ei, vi contigo, amigo Tu vais ver o resultado Se não me deres um carro novo Oh homem, tu és trocado E se não te pões à tabela Eu vou-te pôr enfeitado Tu vais ficar bem aviado Vai narrar em qualquer lado Mas repara na minha imagem Dou-te um carro Dou-te dois Repara na minha imagem Repara na minha imagem Dou-te três E dou-te quatro Sabes bem É sagarais Está calando O meu estupor E agora vai ser a sério Está calado o meu estupor Está calado o meu estupor Tenho uma garagem boa Uma garagem de valor Não é para meter o teu carro Marinho, meu cantador Mas a vida corre torta Eu hei de te dar valor Mas a vida corre torta Mas a vida corre torta Mente o carro motorizado Ainda te enfio a mota Ainda te enfio a bicicleta Mas agora o meu colega Até és um bom rapaz Mas para sair da garagem Mas para sair da garagem Já só sais de marcha atrás Mas para sair da garagem Mas para sair da garagem Mas para mim tanto me faz Olha sair de qualquer lado Isso para mim tanto faz Isso para mim tanto faz Mas para sair da garagem Lá te vai o cano do gás Lá te vai o cano do gás Lá te vai o cano do gás Isso é uma desgraça Se te meter a marcha atrás Lá te vai a junta da colaça Ai, vai ser uma desgraça Ai, vai ser uma desgraça Eu não digo coisas à toa Que eu já fui à revisão E a colaça está boa A garagem está excelente Eu não sei se o teu carro Mas a garagem está excelente A garagem está excelente Tanto metes de traseira Como na parte da frente Eu assim já estou contente Eu assim já estou contente E não tenho as ilusões Volte a acender os faróis Dar-te cabo dos pistões E depois lá segue a viagem Que não há de correr mal Que não há de correr mal Só se faltar a gasolina Para chegarmos a Portugal Nós vamos seguir viagem Meu colega das cantigas Nós vamos seguir viagem Ai, tu partes com o carro novo Eu espero com a garagem Eu espero com a garagem Eu não te tenho amor profundo E lá iremos os dois juntinhos Viajar por todo o mundo Eu espero com a garagem E aí Eu espero com a garagem Abertura